Será que o Brasil não tá apaixonado é como eu Será que eu sou a espelha da hora de descer até eu Será que o Brasil não tá perdendo tudo o que me prometeu Será, será Esquivar, 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 esquivar A mão no amizade diz pra mim, brim, brim Pra desgastar, sofrer, esquivar, esquivar, esquivar A mão no amizade diz pra mim, brim, brim, brim Pra brilhar tudo bem, brim, brim, brim Já brim, 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 brim Quere, brim, 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 brim Quere, brim, brim, brim Quere, brim, brim Quere, brim, brim Se vai querer, brim Um, dois, três Quere, brim, brim Quere, brim Brim Será, será É muito bom comemorar o aniversário no pé de serra, né? É sim. Quem tomou a decisão? Eu, autor! Então, boa noite pra você, parabéns pelo seu aniversário e eu vou invadir o seu aniversário. Quem pediu pra eu invadir o seu aniversário? Quem foi? Você não sabe. Eu não vou contar, hein? Lucélia, primeiro, é um prazer revê-la, porque há 16 anos você iniciava a sua carreira profissional e eu começava a fotografá-la. Verdade, né, tio Adão? Prazer estar aqui no programa com vocês. Obrigado sempre por estar ajudando a divulgar os artistas da nossa região. E é verdade, exatos 16, não. Vamos corrigir. 18 anos, até porque eu te conheci na época do antigo meu xodó e eu conheci o amor da minha vida, que é meu esposo, e nós estamos casados há 18 anos. Então, no forró, é mais ou menos por aí. Porque eu já vim de banda baile, vim de MPB, beck de boi bumbá, de tudo um pouquinho a gente faz. Me senti mais e resolvi tirar você do coração. Eu quero mais você, é só uma ilusão. É perigoso viver com o seu amor Me enganei Quando eu sei que você é minha filha, não Me iludiu, você queria só me iludar Pra não gostar, não vem com o seu interior E sabe que vai sair Fora de mim O mesmo, a mesma razão se faz Até pensei que não me ia te esquecer Mas um homem voltou pra mim E me diluda a solidão O amor que se desceu o coração E essa pessoa transformou Minha roupa é sua Que bom entender, meu amor Você é corroseira? Não tem como não ser, né? Sim, sou E o que você tem achado da noite manauara pro forró? A noite manauara tá muito bem, obrigada, né? Hoje eu vim aqui com a minha amiga Japinha Quem não conhece, né? Hoje eu tava curtindo o Instagram da Japinha Ela apaixonada pelo marido É gratificante ver tudo Curte do maridão também, né? Do Maikinho Não vai me trair, hein? Então vamos ver um pouco a Lucélia no palco E a gente volta com a Japinha Exatamente Vem curtir Eu tava navegando pelo seu Instagram Você falando do maridão Que coisa legal Eu sigo você Na realidade nem sei se sigo Porque é muita coisa Mas eu sei o que vocês fazem Quando eu tenho tempo Como tá a carreira Você voltou definitivamente? Voltei É uma honra pra mim Saber que você me segue Meu Deus É uma honra mesmo muito grande Eu voltei sim Eu tô agora com uma nova dupla Japinha e Siane A gente trabalha com o Forró e sertanejo A gente faz, na verdade, um mix De vários tipos de estilo de música E tá dando muito certo Graças a Deus Se essa outra semana Vamos estar numa turnê no Pará Vamos pra Rondonha Vamos pra Boa Vista, Roraima Tem um monte de show aí Graças a Deus O importante é amar você O importante é amar você Essa chama A morte Meu amor Que remunha o coração Eu não quero quem sabe Por que Esse amor A morte Eu quero saber se a noite tá boa E se você tem curtido bastante Não me entrega A noite tá top Melhor agora que as gatas tão chegando Tá top, top, top Show de bola Então vamos lá Curtiu o show da Lucera Tamo junto Tchau Falou Tamo junto Tá fazendo o que aqui hoje? Comemorando o que? Aqui é todo sábado Aqui é festa demais Aqui é top demais Demais Legal demais Vamos aproveitar, né? Porque não tem jeito Tem que aproveitar Tem que aproveitar Aguanta aí Com certeza Se você me ama Me leva pra cama Assim dessa chama De morrer Só nós em nosso rio Percebam minhas para nascer E a galera vai cantar comigo Amor Me ouça, meu filho Me ouça What's going on? What's going on? A S.A. Piscinas Há 20 anos no mercado Tem tudo para deixar sua piscina limpa e cristalina Temos filtros e bombas, jacuzzi e sodramar Uma linha completa de produtos químicos, genco e hth, cloro, kit de limpeza e acessórios Aceitamos todos os cartões e faturamos para clubes, associações e condomínios na capital e interior Você ainda conta com o nosso Disque Cloro 9232383746 A S.A. Piscinas Sua piscina em boas mãos Antes você pedia táxi assim Agora é assim Com o aplicativo Táxi Manaus Você faz muitas escolhas na hora da sua viagem Determina o percurso e como vai pagar Se tem mais velocidade na sua corrida Pois os taxistas podem usar a faixa azul E ainda conta com diferenciais exclusivos Como solicitar carros especiais E agendar a sua viagem Ah, o Táxi Manaus tem preço fixo a qualquer hora do dia Pode comparar Prefeitura de Manaus Nós e faturamos para clubes, associações e condomínios na capital e interior Você ainda conta com o nosso Disque Cloro 9232383746 A S.A. Piscinas Sua piscina em boas mãos A S.A. Piscina em boas mãos A S.A. Piscina em boas mãos A S.A. Piscina em boas mãos Música Música Obrigado.